Começamos essa transmissão do TV News no Ar para trazer uma triste notícia de um cantor brasileiro que infelizmente é mais uma das vítimas da Covid-19. A informação foi confirmada e a gente vai trazer todos os detalhes para você. Anjos, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News no Ar. Não esquece de se inscrever no canal clicando no famoso botãozão vermelho de inscreva-se. Gente, né, o ano complicado, parece que 2021 está sendo 2020 parte 2. Infelizmente, a gente tem mais uma notícia para trazer em relação à questão da Covid-19. Já é destaque em vários portais de notícias de todo o Brasil. Está aí a manchete publicada no TV Prime e assinada pelo Cido Vieira, esse grande cantor conhecido como Tim Maia da Paulista. O nome dele era Jonathan Neves. Infelizmente, acabou sendo mais uma vítima do coronavírus. Ele tinha, gente, que saía dos seus shows que fazia nas ruas. Justamente por conta do medo da doença, ainda no início da pandemia. Mas, claro, o Jonathan, ele fazia, tirava o seu sustento das ruas. E, por isso, no final do ano passado, em novembro, ele acabou voltando a realizar os seus shows. E, depois, acabou ficando doente, foi internado. E, agora, veio a confirmação da perda dele. Assim como sempre a gente faz nesse tipo de cobertura, vamos terminar aí com imagens desse grande artista que ficou conhecido como Tim Maia da Paulista. Eu te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.